Então pessoal, a gente é do grupo de apoio do Folha Team Uhul! A gente tá aqui nesse musical do Asher no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui no Centro A gente tá aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui no Centro Cultural Banco do Brasil Música Esse é só o primeiro vídeo, vocês podem dar sugestão pra gente fazer uns outros passeios A gente vai estar nas férias, em casa, e isso aí! As férias em casa, galera, tem um monte de coisa pra fazer em São Paulo E tipo, essa exposição é de graça E esse é o primeiro de muitos vídeos que a gente tem de fazer Que nem gostinho se perca Valeu galera, Folha Team O mundo mais que de... E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí